E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Mundo Esportivo. Bom galera, agora quero trazer uma notícia rapidinha aí pra vocês. Cícero é afastado e não joga mais aí pelo São Paulo. Em decisão em tomada por diretoria e comissão técnica, nessa quarta-feira, o jogador de 32 anos foi afastado e está livre para procurar um outro clube. Enquanto estiver sem atuar pelo São Paulo, Cícero poderá treinar separadamente aí do elenco no CT da Barra Funda. Mesma situação aí vivida pelo zagueiro Lucão. Encerra-se assim a segunda fase do meio campista pelo time aí do Morumbi, que foi contratada em dezembro de 2016 aí, né galera? Junto ao Fluminense, a pedida aí de Rogério Senne. Então é mais um jogador aí afastado pela equipe. Lembrando que o Wesley também está afastado pelo São Paulo e não joga mais aí pelo Tricolor. Lembrando que ele também tem uma proposta de um clube asiático, né galera? Então trago essa informação aí rapidinho pra vocês, ficar ligado no que anda acontecendo aí no São Paulo. Se você gostou da informação, deixe um likezinho e comente sobre o assunto. Se inscreva no canal que sempre tem notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima!